o negócio é feio, olha isso aqui gente o caminhão caiu lá embaixo rapaziada que fumaçou o trem todo, olha aí oi gente, e aí tudo beleza, olha nós aqui de novo mais uma gameplay aí, o canal LW Games, é isso aí Eurotruck Simulator, é rapaziada, estamos aqui no mapa siga bem, e vamos fazer a nossa segunda parte aí da nossa viagem aí, pra nossa Scania, lembrando que nós estamos carregando aí 18 toneladas de peixe, é, saindo da Amazônia de Manaus, né, e indo até Vilhena, então nós estamos na segunda parte aí, beleza? Então vamos lá, vamos deixar de conversa feia, vamos entrar logo no vídeo que já tem a primeira parte aí, então pra você que ainda não assistiu a primeira parte aí no kart aí vai ter pra vocês aí, a primeira parte, beleza? olha pro kart aí em cima que tá aparecendo aí pra vocês então vamos lá, vamos ligar esse caminhão bonitão que tá, a gente parou com a escalação cardinha fizemos um lanche, não vou dormir porque não entrega, a gente tá atrasada então vamos embora, senão a gente fica aqui, né gente tá começando a amanhecer o dia, gente, agora os dois minutos, ó olha no retrô, que bacana que é amanhecer, gente eu acho que esse nó de gráfico aí que eu estou julgando pra vocês muito bacana quem tem um computador mais pra aqui que é o nó de gráfico é o super jeito lembrando aí a vocês, a primeira parte aí, nós tivemos aqui, passamos por uma estrada complicada aí pra quem perdeu o primeiro aí então assistam a minha primeira parte, viu gente antes de assistir essa parte aqui, essa que é a segunda parte da viagem aí dentro do mapa Cigabé um mapa que eu indico pra quem gosta aí de um pouco de aventura um pouco de upload, de carrivo estradas desafiadoras então desse aquele tipo também lembrando pra vocês aí que nós temos também mapas gratuitos já disponíveis pra vocês hoje lá no próximo canal nós temos estradas do Brasil nós temos um mapa Brasil total nós temos aí siga bem aqueles mapas estão julgando agora mapa EAA no Norte Brasil tem muito mapa, gente muito mapa tem um mapa aí pra mostrar assim tem o dourado free pra quem tiver no postão control e o Jeep também muito forte, nós já estamos amanhecendo vamos lá vamos lá aonde 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 tá aonde aonde tá aonde é aonde Galera tem uma fumaça ali na frente O que será aí? O que está acontecendo aqui, rapaziada? Rapaz, o que é isso? O que será que está pegando? Será que é acidente? Rapaz, olha a situação disso aqui O negócio é feio Olha isso aqui, gente O caminhão caiu lá embaixo, rapaziada Nossa Que fumaça o trem todo, olha aí Nossa, rapaziada Olha que é só isso aqui Gosteiro na frente, moço, olha Que liga a frente aí, seu moço Gente, o que vocês viram ali? Esse trem que veio O caminhão caiu lá embaixo Olha que é legal O caminhão caiu lá embaixo Olha que é mole O que é isso? Na arugatória, é a segunda saída. Que bug é esse aqui, gente? É um pouco esquisita que é agora, hein? Estamos na cidade de Porto Velho. Porto Velho Porto Velho Porto Velho O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Siga em frente. Vamos lá. Siga em frente. Siga em frente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá que chove, hein? Vamos animar agora. Vamos lá, vamos lá. Chegamos aí. Beleza? Gente, obrigadão mesmo pelo carinho. Só recapitulando aqui para a gente finalizar. Vamos lá, deixa eu diminuir o mapa aqui, só para recapitular. Nós saímos aqui de Manaus. Fomos até Vilhena, então nós recebemos praticamente o mapa inteiro. Olha que gente bacana, ó. Para ver, precisamos praticamente o mapa todo aí para chegarmos aí até Vilhena. Eu fiquei triste com essa cidade aqui ficou muito bacana, Cruzeiro do Sul. Só que ele não tem continuação no mapa aqui, ó. Não tem nem como fazer essa ligação bacana para a gente estar fazendo aí as viagens aí, né? Mas depois eu vou apresentar para você a cidade, ficou muito legal também. Eu já fui lá para conhecer. Então tá aí, gente. Então nós estamos com 45% do mapa já descoberto aí, explorado. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Até mais. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser aí, eu fui. Valeu! Fique com Deus! Eu fui! Fique com Deus!